Hoje a gente vai arrancar aqui, ó A mandió aqui da experiência do tio aqui, gente Eu falei pra vocês que eu ia filmar, ó Ó o tio, ó Vamos ver como é que tá, né tio Deu um pezão, gente, um baita de um pezão A gente vai aproveitar, né tio, a rama dela, né Pra poder plantar de novo Vamos ver, gente, como que Como que vai sair aqui Olha o tamanho do pé E ela tá dando flor, né tio, já, né Olha as flores dela Quando sai a semente Aí ela vai ficar madura, né É Não dá pra ver muito a flor aqui, não tá escuro Aqui na minha mão, ó Aí vamos ver como que ela tá Quanto tempo tem essa mandioca, tio? Ela tá com cinco meses Não é mais não, tio? Ela é mais velha do que ela, uma que eu arranquei, tio? É? É, ela deve ter uns sete meses, já, tio Então é mais boa, então É que nós plantamos antes daquela outra ali É, depois daquela ali Aí o tio vai arrancando, gente Os troncos maiores, né, tio Deixa eu ir do lado aí Por causa do sol Ó Cadê a coisinha, tio? O que, tio? Tá nessa Achei banquinha Aí, eu trouxe a enxada só, tio Tá enxada, tá bom Aí, o senhor quer que eu puxo ou o senhor puxa, tio? Eu puxo Aí, gente, agora ele vai Ó Ó Ui, tio, tô cortando, hein, tio Tá bem por cima, tio Vamos ver, gente O tamanho que tá aqui Ela deve tá com sete meses essa mandioca Olha, tio Gente, olha o tamanho da rama, tio Que linda Tio, olha aqui Pera aí, tio Olha isso Falei, tio Falei pro senhor Olha o tamanho, gente Olha aqui Tá com cinco meses, aí Mai, tio Tem mai Será que tem mai? Gente, tem mai, tio Olha aqui Tamanho da rama, tio Olha, gente Tem que plantar mesmo, né, tio Quem planta e colhe, né, tio Essa aqui é engrossal, mas senão não arranca agora Olha, tio Essa aqui é alificada aqui do tamanho, ó E agora vai plantar outra aí, tio? Vou plantar outra No mesmo lugar? No mesmo lugar Cadê o conforto aí? E daí? Facão? É Pera aí, tio Olha onde tá o facão, tio do céu Pera aí, gente Vamos achar o facão aqui Eu tô achando que tá aí debaixo dessa folheira, não tá? Pera aí, gente Vamos achar o facão aqui Aí, tio Agora, gente O tio vai picar aqui, ó Deixa eu passar pra cá Pra das fombas não atrapalhar Olha o tamanho O tamanho, tio Dessa raiz Quantos quilos você acha que tem, tio? É Ela não é E deu prova, tio Cortar a rama no meio? Dá porque aí Você vê lá dá Dá do mesmo jeito, né? Você vê a rama Você abrindo ela aqui no meio Olha lá como é que ele fez, gente, ó O senhor corta assim, né, tio? Abre aqui no meio Dá direto pra cá e pra lá Dos dois lados, né, tio? Que tem esses oi, né, tio? Dá aqui pra mostrar, tio Pera aí Aí, gente Ele cortou aqui no meio, ó Cortou aqui no meio Aí depois plantou, ó Só a metade, ó Porque tem esses oi, ó Um senhor ali embaixo Que falou pra ele Um vizinho da gente, ó Só que esses fininhos aqui Não prestam, né, tio? Tem que ser aquela mais grossa, né? Tem que ser grossa Olha o tamanho, gente Da rama Deve ter já, tio Uns sete e meia Essa mandioca aqui já Esse aqui você vai fazer já, né? Vou Vou fazer uma sopa lá, gente Bem gostosa, viu? Ela ia engrossar mais, né, tio? I Ainda deixa a outra pra engrossar, tio Aí o senhor já planta a outra aí O senhor vai cortar no meio de novo? Vou Ah, é bem amarelo mesmo, né? É, bem amarelo, aí Esses daí dá pra aproveitar, não dá, tio? Não, esse aqui que eu vou cortar no meio Aí, tio Vamos dar uma pausa aqui Já vou pôr no baldinho Já vem mostrar ali o tio plantando Aí, gente Olha, ele vai picar os pedaços, né, tio? É Ó, corta E como que o senhor corta no meio? Dá pra cortar com o facão, tio? Não dá Tem que pôr pra apanhar outra Outra coisa e bater Aí, gente A gente pica tudinho as ramas A gente arrancou e a gente planta de novo, né, tio? A gente diz assim A gente nunca fica sem mandioca, gente Se você arrancar A mandioca Você pega e planta outra no lugar Porque olha ali Tudo é mandioca Ó, quanta mandioca a gente plantou E o tio vai plantar mais 60 covas, tio? Vou plantar 60 amanhã Então, nós vamos ficar aqui até domingo, gente Hoje é quinta-feira Vamos ficar até final de semana aqui Nós vamos trabalhar um pouco, né, tio? Então, muito descansado já, né, tio? Vou ter cuidado da mão, tio Aqui você racha no meio Ô, tio, mas tenta rachar aí pra nós mostrar Não tem nenhum lugar pra você apoiar? Não tem nenhum negócio pra me bater aqui Naqueles palanques lá não dá? Tio, pera ali, tio Espera um pouquinho Vou pegar um pauzinho ali Aí, gente, ó Ele vai cortar no meio Não vai pôr em cima, tio? Não Ó, vai tentar pôr bem em cima É bem pra cortar a rama bem no meio Assim que ele plantou Acho que ele plantou Ah lá, cortou, né, tio? Olha lá como ficou Mostra aí, tio Abre ele aí pra ver Olha lá, ó Agora ele vai plantar, né, tio? Você vai plantar as duas partes, tio? É, as duas partes Tá bem seco, né? Ah, tá úmido, né, tio? Por baixo, né? Só que ele não sai pra baixo Porque aqui é o lugar de lá, já Aqui é mais firme, né, tio? A terra, né? Aqui é o lugar de lá Por isso que ela saiu assim, você viu, né? É, saiu mais por cima, né, tio? É Aqui a terra é bem firme, né, tio? Aqui a gente fez Só fez uma experiência mesmo, né, tio? Cadê a outra parte? A Thaís, outra parte? Olha lá, gente, olha que ele coloca As duas partes, ó Aí Só pra... Só experiência mesmo, né, tio? Só pra... Pra gente ver como é que dá Como é que ela produz Dá pra jogar até um pouquinho de terra na outra, tio Tá tudo de fora, tadinha Tá tudo de fora, porque ela... Não sei... A terra é muito firme demais, né, tio? Porque a terra aqui, que é... É... Não tem uma laje por baixo É tão... Olha... É aqui... Se você coloca 25 centímetros Já dá na pedra Já dá na pedra, né, tio? Nesse lugar aqui, né? Vamos plantar mais pra baixo Igual as outras ali, né, tio? Aqui tem raiz, ó Tem mesmo, tio Deixar ela crescer mais, né, tio? Daqui a mais um mês Dá pra nós tirar, tio? Olha, gente O tamanho dessa aqui, ó Agora nós vamos fazer uma sopa, né, tio? É Vamos embora Aí a hora que eu cozinhar A gente vai mostrar pra vocês Como é que vai ficar Eu vou lá fazer a comida Olha, gente Voltei pra mostrar pra vocês aqui, ó A mandioca que a gente arrancou lá, ó Da experiência do tio, ó Olha que molinho, ó Deixa eu pôr mais aqui, ó Olha que mandioca Acho que é da amarela Molinha, gente Cozinhou rapidinho Não marquei, mas foi bem rapidinho E aqui a gente vai assar uma carninha, ó Isso aqui é costela minga fatiada, gente Olha que bonita que ela fica, ó Uma delícia A gente vai assar lá no tachinho, né? Depois eu mostro pra vocês lá Que a gente vai assando, ó A gente vai fritar no tachinho Aqui tem mais uma carninha, ó Um franguinho temperado Porco também aqui Pernil também que a gente vai picar E a turma tá devorando aqui Enquanto a carne não sai Estão devorando a mandioca Coração